O meu nome é João Alves, tenho 28 anos, sou da nacionalidade portuguesa, descendência angolana. Vivi muito tempo em Espanha, há um ano e meio que voltei para Portugal. No Mundo da Moda já realizei figurações e estou inscrita em várias agências, adoro o Mundo da Moda e inscrevi-me no profile para poder ver qual é o rumo que me depara esta nova inscrição. Adoro o esporte, vou diariamente ao ginásio e o esporte que mais adoro é patinar. Sou uma pessoa muito alegre, adoro estar com os amigos, falar, rir, adoro ir ao cinema, adoro ler. Música é a minha loucura, adoro música, se não existisse música, não sei o que faria. Adoro dançar e adoro estar sempre com pessoas, conviver com pessoas, conhecer, viajar. Pronto, acho que sou uma pessoa que gosta de partilhar as coisas. Pronto, fico à espera do vosso contacto para me chamarem para os castings. Pronto. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal